Portugal avalia positivamente o impacto da modernização e extensão dos portos do Porto Novo e da Praia, a construção da central fotovoltaica na Ilha do Sal e a construção da barragem de Figueira Gorda na Ilha de Santiago. Estas cinco infraestruturas foram financiadas por linhas de crédito que Portugal colocou à disposição de Cabo Verde entre 2008 e 2017 e o seu impacto foi avaliado agora. A barragem de Saquinho teve uma avaliação menos positiva, mas foi possível tirar lições no sentido do seu melhor aproveitamento dessa infraestrutura. Entre 2008 e 2017, Portugal disponibilizou linhas de crédito no montante de 300 milhões de euros a Cabo Verde para a construção e modernização de várias infraestruturas. E no início de 2021, o Instituto Camões avaliou o impacto de algumas destas infraestruturas, tendo escolhido apenas cinco. Os portos da Praia e do Porto Novo, as barragens da Figueira Gorda e do Saquinho na Ilha de Santiago e a central fotovoltaica da Ilha do Sal. O relatório final foi hoje apresentado pela equipa de consultores, que deixou conclusões e recomendações para se melhorar o impacto destas obras. Passam principalmente por resultados e impactos bastante positivos no caso da barragem da Figueira Gorda. O mesmo é verdadeiro para o caso dos dois portos, Porto da Praia e Porto de Porto Novo, e finalmente no caso da central fotovoltaica. Os resultados da barragem do Saquinho não são tão bons, mas isso não quer dizer que não possam ser melhorados. Os resultados na barragem do Saquinho não são. O impacto não é tão positivo quanto na barragem da Figueira Gorda, uma vez que com a construção da barragem houve uma disrupção de uma rede pré-existente, de uma nascente com uma levada que levava água aos agricultores da Ribeira do Tabogal. Só recentemente, com a entrada em funcionamento da rede de adoção, no fim de fevereiro do ano passado, é que essa água está a ser reposta e ainda nem todos os agricultores aderiram à rede de distribuição e nomeadamente ao programa de ré-gota-gota. E há potencial de reverter a situação com uma maior aderência, com maior adesão dos agricultores ao programa de rede de adoção e ao programa de ré-gota-gota. Estas avaliações foram solicitadas pelo Instituto Camões com a intenção de compreender o impacto que estas obras tiveram na vida das comunidades locais e saber como é que se enquadraram na política de desenvolvimento de Cabo Verde. Segundo o Diretor Nacional do Planeamento, o governo caboverdiano pretende aproveitar estas conclusões e recomendações na planificação de investimentos futuros. Mais do que rentabilizar esses próprios investimentos, mas também enfocar-nos investimentos futuros, inclusive, que vamos ter com o governo português, mas também com os outros tipos de investimentos que o governo de Cabo Verde vai realizar. Por que não avaliaram o projeto de casa para todos? Isso depende. Foram escolhas do governo português. Mas, se calhar, também, como caso para todos, ainda está no término do projeto, porque não se consegue fazer uma avaliação no final, porque ainda há parte de casas por construir. Mas, pronto, é um desafio. A questão que se coloca aqui não são projetos que foram avaliados, mas são as eleições que vamos retirar dos projetos avaliados. Acho que é isso o mais importante, porque tem lá muitas conclusões que nós podemos retirar para melhorarmos, não somente a relação com Portugal, mas também a forma como é que nós executamos, sobretudo, investimentos públicos. O presidente do Instituto Camões referiu na sua intervenção online que a escolha dos projetos avaliados foi aleatória.